Para você que está no Fox Sports, estamos no estádio Beira-Rio. Vamos começar as oitavas de final da Copa Santander Libertadores de 2012. Aldo técnico Dorival Júnior escalado no esquema 4-4-2 ou 4-5-1 se você preferir, com Muriel Goreiro. A defesa tem o 4 Ney, 13 para Rodrigo Moledo. Índio joga com a 3, Kleber tem a 6, passou no teste e vem para o jogo. No meio campo, Dátulo joga com a 23, Sandro Silva tem a 24, Guinha Azul 250 jogos com a camisa do Inter, 5, tinga 7. Na frente, Dagoberto com a 20, Leandro Damião Martineiro do Inter na Libertadores com 5 gols, tem a 9. É o time do Inter do técnico Dorival Júnior. O destaque do Fluminense do Abel Braga, a melhor campanha da competição, com o repórter Vitorino Charmon. Tudo bem, Vitorino? Tudo bem, Marco? Boa noite. Hoje o Fluminense terá o retorno de Fred no ataque. O Fred, recuperado de uma lesão muscular, vai jogar ao lado do Rafael Sobbs, já que o Wellington Ney está machucado e fica fora da partida. Marco? Vitorino Charmon com o Fluminense, a escalação do Fluminense para você. O técnico Abel Braga manda a campo esquema 4, 4, 2 com Diego Cavalieri, o goleiro. Bruno tem a 2, a defesa. Com volta o time e permanece como titular com a 3. Anderson joga com a 15, Carlinhos tem a 6. O meio campo do Fluminense tem Deco com a número 20. Edinho joga com a 5. Diguinho tem a 8. E Tiago Neves é o número 7. Na frente, Rafael Sobbs com a 23. E Fred, capitão do time, tem a 9. É o Fluminense no técnico Abel Braga. A arbitragem para o jogo de hoje tem o comando de Paulo César Oliveira, auxiliado por Alessandro Rocha. E Emerson de Carvalho, o quarto árbitro é Ricardo Marques. Um quarteto brasileiro para Internacional e Fluminense no Beira Rio, na capital gaúcha. Mexe na bola o Inter. Começa o jogo. Começam as emoções das oitavas de final da Libertadores da América de 2012 no Fox Sports para Internacional e Fluminense. Torcemos juntos. Vem para o jogo aí o Ney. Rodrigo Boledo. Este é índio. Kleber passou no teste físico e estava sentindo um desconforto muscular e veio para o jogo. Este é Dátulo. Marcação do Bruno. Apertou também ali o Deco. Melhor para o argentino, Dátulo. Ele tenta encontrar a passagem do Kleber. É Tinho. Ele ganha do capitão Tinga. É Tinho foi campeão da Libertadores da América pelo Internacional em 2006. Naquele time comandado pelo técnico Abel Braga. Vem buscar o jogo Sandro Silva. São os primeiros instantes da partida para você no Fox Sports. Vai Roberto. Sandro Silva abre para o Ney. Palavra alta para o Ney pertinho do Dorival que cumprimentou o esforço do Ney. Dorival Júlia tem 49 anos. E completa hoje 49 jogos à frente do Internacional. Tinga. Vem buscar o jogo o Ney. Pressão sobre o Ney. Falta de Rafael Sobbs. Rafael Sobbs, companheiro do Edinho. E do Abel. Aquele time do Inter campeão da Libertadores da América de 2006. Bolívar faz 1 a 0 para cima do Santos. Aí o banco de reservas do Internacional. Que tem além do Gudeiro Renan, Bolívar, Fabrício, Elton, Jajá, Jô e Gilberto. É o banco de reservas à disposição do técnico Dorival Júnior. O técnico Abel Braga mudança na zaga. Bancou a entrada do Bum. O Bum que foi se recuperando de contusão. Usou o estadual para pegar ritmo de jogo. No lugar do Leandro Eusebio. É o Leandro Eusebio. Havia uma informação divulgada pela assessoria de imprensa do Fluminense. Que ele teria sentido um problema na costela. Mas o Abel em Porto Alegre confirmou que foi opção técnica. Ele acredita no crescimento do GUM neste momento do Fluminense. Reposição para o Carlinhos. Lembrando que o Bolívar fez 1 a 0 no comecinho do jogo para cima do Santos. Já já a gente vai ver o gol do Campos. Aí o Diguinho, o ataque do Fluminense. Ele erra o passe na devolução ali buscando o Carlinhos. Só aproveitar para ver o gol que aconteceu em La Paz. Gol do Campos no comecinho do jogo. Uma falta batida pelo Campos. A bola bateu na trave e no Rafael. Azar do goleiro Rafael. O gol do Campos. O gol do Bolívar. 1 a 0 para cima do Santos. Enquanto isso sai para o jogo o Internacional. Com Guinha Azul. Completando hoje 250 jogos com a camisa do Inter. Dátolo. Rodrigo Bonedo. Esse é Sandro Silva. Foi desarmado pelo Carlinhos. O Leandro Damião. Diguinho se apresenta. Fluminense vem para o Campos Internacional e leva uma vaia no Beragio. Temos torcedores do Fluminense nessa noite gelada em Porto Alegre. Sandro Silva. Vem para o jogo o Índio. Aí o Kleber. Guinha Azul. Trabalho de dois argentinos. Guinha Azul para a Dátolo. Vamos para quatro minutos em Porto Alegre. Ney. Mas muito forte em direção à área do Fluminense. São 64 confrontos históricos entre esses dois times. Entre jogos oficiais e amistosos. 22 vitórias do Inter. 23 do Fluminense. E 19 empates. Total equilíbrio. Nos jogos oficiais, 50 partidas. 20 vitórias do Inter. 15 do Fluminense. E 15 empates. Último jogo acontecido no Berahil. Pelo campeonato de fevereiro do ano passado em novembro. Vitória do Fluminense. 2 a 1 sobre o Inter. Bola passou ali pelo Rodrigo Moledo. Resposta do Índio. Não consegue o domínio Leandro Damião. Se apresentou ali o GUM. Ex-jogador do Inter. Um esteve no Internacional com 19 anos em 2006. Índio faz a proteção. Bola na fogueira ali para o Muriel. Fred apareceu em cima dele. Tinha deu uma raspadinha para o Damião. Que tenta encontrar Dátulo. Melhor para o Bruno. Deu o carrinho na bola. O Guinhazu. Um detalhe para você. Guinhazu. 33 anos. Argentino que há muito tempo. Desde 2007 defende o Internacional. Bruno faz a reposição. Vem para o jogo o capitão Fred. Depois de 15 dias Fred retorna ao Fluminense. Leandro Damião. A briga é com o GUM. E o árbitro Paulo César Oliveira. Marcou falta de GUM em Damião. O Inter bateu rapidinho. Tinga. Ele bota na frente. Fica no chão o Tinga. Falta de Anderson em Tinga. Marcou o Paulo César Oliveira. O torcedor do Internacional gostou. O do Fluminense nem tanto. A gente está revendo o lance. O cara do Simon. Houve falta. Houve a carga. O Tinga tocou a bola com a cabeça. E a carga. O braço por trás. Derrubou o Tinga ao fronteiro. Bem marcada a falta. Fora da área. Uma chance para o Internacional. Você está revendo o lance. Quase seis minutos de jogo. Dátulo já roubou a bola. A barreira do Fluminense tem ali o Bruno e o Deco. É o Thiago Neves. O Bruno saiu. Tinga está na área. Índio também. Ali atrás o Índio embaixo do vídeo no canto direito pede a bola. Dagoberto é marcado de perto pelo Edinho. Moledo se movimenta. Dátulo bate a falta. A jogada é por cima. Muito forte. Onde estava o Índio no começo da jogada? Aí o Ney se esforçou. Mas a bola sai. Seis minutos de jogo para você no Fox Sports. Torcemos juntos na Copa Santander Libertadores. Aí o banco de reservas do Fluminense. Que tem Ricardo Perda como goleiro. Rafael Moura, Lanzini, Digão, Thiago Cardeto, Marco Júnior. Novidade. E Jean. Marco Júnior um garoto. Apenas 19 anos. Inscrito para essa fase da Copa Santander Libertadores. Pelo técnico Abel Braga. Quase sete minutos de jogo. Moledo contra Fred. Melhor para o Moledo. Sandro Silva põe no chão. Aí o Dátulo. Ataque no Internacional. Damião abriu lá por cima. Dátulo finaliza. Ele tem oito gols na temporada. É vice-artilheiro do Inter em 2012. O Dátulo. Ao traço Damião que tem 15. Damião é o artilheiro do Inter na Libertadores com cinco gols. Fred. Que tem oito na temporada e dois na Libertadores. É o artilheiro do Fluminense. Na temporada e na Libertadores. Marcou. O detalhe. É que o Internacional fez uma mudança em sua relação de inscritos para essa fase. Para as oitavas de final da Libertadores. Tirou o Francérgio. E inscreveu o Josimar. Que é um volante revelado nas categorias de base do clube. E o detalhe é que manteve o Oscar. Mesmo dentro de todo esse imbróglio aí. Manteve o Meia. Que segue impedido de atuar com a camisão internacional. Tem esse imbróglio com o São Paulo. Está mancando o Diguinho. A gente pôde notar. Ali embaixo no canto direito do vídeo. Ficou no chão aí o Bruno. O árbitro Paulo. César Oliveira. Marcou falta. O Deco reclama. O jogo está parado. O Fred também reclama com o juízo. O Fred é o capitão do Fluminense. O árbitro pede calma ao argentino Guinha Azul. Que deu essa chegada aí no Bruno. Carlos Simon. Foi a primeira falta no Internacional. A primeira falta no Guinha Azul. O Paulo César apitou bem. Chamou a atenção. A advertência verbal. Vamos para oito minutos. Depois o Guinha Azul foi ríspido ali com o Bruno já no chão. Esse é Edinho. Um aparece no jogo. Um está com 26 anos. Índio deu combate. Deco toma a frente. Dois veteranos. Deco está com 34 anos. Índio está com 37. Edinho vira o jogo. Aqui embaixo temos o Carninhos. Oito minutos o primeiro tempo em Porto Alegre. Internacional e Fluminense 0 a 0. Participe com a gente na transmissão do Fox Sports. Do foxesports.com.br. Torcemos juntos. Nas oitavas de final da Copa Santander Libertadores. Tiago Neves ficou esperando uma sobra ali. No combate do Rafael Sobis. Aí o Carlinhos levantou a perna. Contra o Dagoberto. Que queria um lance perigoso. Carlinhos. Estamos no primeiro tempo em Porto Alegre. Rafael Sobis se apresenta. Deu um presente ali para o Tinga. Eles não jogam mais juntos. Dagoberto. Tenta envolver a marcação do Anderson. O árbitro marca a falta de Anderson em Dagoberto. O jogo para mais uma vez na capital gaúcha. Nove minutos de partida. Dagoberto. A gente pôde rever o lance. E o jogo para mais uma vez. Aí o lance anterior. Dagoberto tem mais uma novidade na equipe do Internacional com relação a última equipe. A última partida que o Inter disputou no Peru contra o Ronald Richa. Ele estava se recuperando de um problema na coxa. Retornou no final de semana no Campeonato Estadual. E hoje retorna a Libertador. Obrigado, Luciano Calheiros. A Goberto que a gente mostrou de novo. Aquele lance anterior com o Carlinhos. Lance que valeu. Depois a falta. Segundo o árbitro, Paulo César Oliveira. Rafael Sobis faz a marcação de barreira para o goleiro Diego Cavalieri. Dátulo bate a falta. A bola vai fechando em direção à área do Fluminense. Fred apareceu para meter o pré-escanteio. Marcou. Pois não, Vitorino.